Na sétima temporada do Expresso Futuro, a gente vai falar de tecnologia na Amazônia e também de tecnologias amazônicas. A gente vai mostrar como é que a região está mudando por causa da conectividade. Vejo vocês no Canal Futuro. Expresso Futuro, nova temporada dia 11 de dezembro, 9 da noite, no Futura. Expresso Futuro, nova temporada dia 11 de dezembro, 9 da noite, no Futura.